O presidente do São Paulo Futebol Clube recebeu a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade em solenidade realizada na Câmara Municipal nesta segunda-feira. O homenageado tem um currículo extenso, advogado, empresário, radialista, publicitário, com passagens pelo SBT e Record. É o atual presidente do São Paulo Futebol Clube desde janeiro de 2021. Além disso, foi assessor da Câmara Municipal de São Paulo na década de 80. Casares tem uma ligação íntima com o futebol e com o time que escolheu. E se destaca pela preocupação com o próximo e especialmente pelos trabalhos sociais. A honraria foi sugerida por um servidor público da época, que ainda hoje é secretário de Recursos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo. A ideia sempre parte de alguma pessoa. E partiu aqui do Celso Gabriel, que é servidor aqui da Câmara, todo mundo conhece. Ele que me procurou, sabe que eu tenho um amizade também com o Júlio Casares. E o Júlio é amigo dele há muito tempo. Então ele falou, olha Fabio, acho que seria interessante a gente conceder, como o Júlio gosta bastante de você, que você seja o proponente. Toma justo homenagem, o Júlio Casares é um paulistano, é o preço da medalha, né? A medalha foi concedida, o que mostra aí a maior responsabilidade que ele vai ter agora com a cidade. Quando você reserva um título, uma medalha como essa também traz ao homenageado uma responsabilidade de representar cada vez mais a nossa cidade. Em seu discurso, Júlio Casares disse que a medalha Anchieta vai ficar no lugar onde deve representar 22 milhões de torcedores. Uma realização, é mais uma. Como eu disse, Deus é muito generoso comigo, ainda é, continua sendo, vai continuar sendo. Uma casa onde eu trabalhei, uma casa que eu tenho uma história dentro de mim. E de estar conseguindo esse prêmio, para mim é uma alegria muito grande.